Alá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô 10, eu sou o Lázaro Nascimento e você está no canal Teorinha Pá E hoje eu estarei falando sobre o final de Ben 10 Reboot, um dos piores Ben 10, mano Porque ele veio, tipo, mudando a textura do Ben 10, mano, e esse desenho não conta nenhuma história, mano Desculpa aí por quem gosta do Reboot, mano, mas eu odeio esse Reboot, mano Cara, esse desenho teve episódios bons e, mano, ele não conta com o que fala, uma história Analisando e nem nada desse tipo, pessoal Mas o assunto do vídeo não é sobre isso, é o que ele tá falando Vai acabar Ben 10 Reboot, temos 3 últimos episódios de Ben 10 Reboot, pessoal E muita gente tá querendo que volte Ben 10 OnlyVox E você concorda com isso? Então, não sei, mano, mas deixa aí o que você acha, pessoal Então, pra gente continuar aqui, eu só queria tá pedindo pra você estar se inscrevendo no canal Ativando e se inscrevendo pra receber todos os vídeos novos Deixando aquele seu like, mano E bora pro vídeo Pô, pessoal, muita gente tá querendo que Ben 10 OnlyVox volte porque ele é muito melhor que o Reboot Ponto é a história, mano Muita gente não gostou da modelagem porque parece tipo a modelagem de Scooby-Doo SA, mano Mas, cara, eu acho muito difícil o Ben 10 Univox voltar porque a Cartoon agora, ela está com o estilo de Ben 10 Tipo assim, mano, não é o estilo de Ben 10, como eu posso dizer? Um estilo muito infantil e ele tá pegando todos os desenhos antigos da época de ouro da Cartoon Que era deles, e eles estão deixando tudo em Reboots, mano Estão pegando vários desenhos que nós pegamos e assistindo, mano Então, eu acho muito difícil o Ben 10 Univox voltar Mas seria uma boa, mano Porque eles recuperam os fãs antigos e ainda ganhariam os novos que não conhecem a história de Ben 10 totalmente, mano Bom, pessoal, o Ben 10 Univox conta com uma história E eles foram muitas coisas, como o multiverso Aí, temos o Ben 10 e o Ben 10 23, mano Que eles lutam contra o Ben 10 irado Tem um multiverso, mano E o Ben 10, ele é tipo um bem todo, esse Ben 10 23 Porque, tipo assim, mano, eu não sabia o que era certo Perdi seu vó Max E cada uma das emissões conta uma história diferente Do que teria acontecido com o Ben E muitos episódios, tipo assim, afundam isso mais ou menos, mano E eu acho muito legal que o Univox voltasse com novos episódios Desde o último que acabou Que ele criou, o Ben 10, ele criou um novo universo, mano Seria muito bom que o Ben 10 Univox voltasse pra Cartoon Pessoal, eu ficarei muito feliz Porque o Ben 10 Univox sendo o Ben 10 que eu mais gosto Ou mais tem gente que não gosta dele, mano Mas eu vou estar contando aqui pra vocês como o Ben 10 Univox rolou Pra vocês entenderem aí que você é fã do Reboot E vai entender o que eu quero dizer com isso Começou no final de Ben 10 Ultimamente Quando o Ben 10 termina seu último episódio E Asimuth Pair fala que a versão suprema é uma versão tipo atrapassada E o Asimuth dá pra ele um novo Omitrix Esse Omitrix tem o símbolo da paz em Terra Elástica Que é o mesmo Omitrix e o Ben 10 Univox Mas, mano, cá entre nós, eu acho que não ficaria legal o Ben 10 ter essa mesma aparência Entre as Ben 10 diferentes, mano Eu acho que não ia ficar legal Como eles iam fazer se o Ben 10 Univox tivesse agora Que vai ter o Ben 10 Reboot, mano E, cara, é muito legal, assim, muito dente que tem Mas, cara, a história é muito boa E será muito bom que o Ben 10 Univox voltasse Eu acho meio difícil Mas, se Ben 10 Univox voltasse Ele recupera o meio que o povo antigo da época E eu ficaria muito feliz, hein, viu Então, pessoal, rolará esse episódio de Multiverso Que será muito épico, mano Ver todas essas Ben 10 E, mano, seria muito bom Pra ter uma deixa pra voltar a Ben 10 Univox Talvez não volte, mano Mas eu espero que eu esteja enganado Que volte Ben 10 Univox pra tela do Cartoon, mano E seria uma boa, mano Gostaria de ver o Ben 10 Univox A admiração desse Ben 10 Maravilhoso, mano E, sem dúvida, eu assisterei esses últimos episódios do Reboot Porque me interessou bastante Porque terá esse lanche de Multiverso Veremos, tipo, o novo público conhecerá Moços Ben 10 de uma certa época, mano E eu fiquei muito feliz por eles terem esse motivativo Eu espero que o Reboot acabe, mano Mas eu acho isso muito difícil Talvez teremos um episódio do Ben 10 Adolescente Mas Ben 10 não acabará na tela da Cartoon, mano Porque Ben 10 tá dando dinheiro pra Cartoon desde 2005 até 2020, mano E você acha que os caras vão ser burros de tirar Ben 10, mano? Não vão, mano, mas... Por favor, que ele possa ter pedido dos fãs de trazer Ben 10 Univox de volta pra Cartoon Apenas porque ele é melhor E tem muita gente que não vai ser dele por causa da modelagem, mano Mas seria muito bom Mano, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se inscrevam no canal e... Fui! Até a próxima!